Fala galera do canal, mais um desafio pelo Jefferson Atirador e sua parceira Penélope. E o desafio de hoje é esse aqui, acertar essa pitanga, não sabe o que é pitanga? Procura no Google, a 20 metros de distância, mira aberta, sem apoiar a carabina. Vou atirar dali e o alvo está lá, no fundo, depois da escada. Não vou limitar disparos, quantos forem necessários para acertar. Quem conhece meu canal, quem me conhece, sabe que eu não edito vídeo, se eu der 50 disparos, eu mostro todos, se eu der um, é um só. Valeu? O chumbinho utilizado vai ficar na incógnita, a menos que alguém queira me patrocinar aí, me presentear com algum chumbinho, aí eu faço a propaganda. Vamos lá? Vê como é que ficou? Aqui ó, 20 metros. Aqui está a minha bancada, de onde eu vou atirar, e o alvo está lá no fundo. Errou! 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 Eu vou lá ver onde os disparos estão agrupando para poder fazer a regulagem. Acertou! Bom galera, mais um desafio concluído aí, pela dupla Jefferson e Penélope. Agora eu vou te pedir né, se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha os vídeos, ativa o sininho para você saber quando eu postar um vídeo novo aí. Se alguém quiser brincar aí na mira aberta, vamos lá. Esse aí eu não vou desafiar ninguém, tem muito desafio na fila aí já para a galera, inclusive para mim. Então, dá aquela moral no canal, dedo sempre fora do gatilho, regra de segurança. Eu quero deixar claro também aí, porque a minha carabina não é customizada, ela está na mola do jeito que veio da fábrica, então a gente se esforça um pouco para poder fazer alguns desafios. Não são fáceis, mas aqui não tem edição. Vocês viram aí, fui lá ajustar a mira, ver como é que estava lá para ajustar a mira, e não tem esse negócio de dar um disparo e editar. Se der 50, 50, se der 1, é 1. Valeu galera, um abração aí e até o próximo vídeo.